O vídeo mostra um criadouro do mosquito da dengue encontrado na calha de uma casa no centro da capital. O registro foi feito por agentes de saúde que começaram um mutirão de combate ao Aedes aegypti em Goiânia. O alerta foi retomado depois do último levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde em 35 mil imóveis. O resultado mostrou que em 14 bairros a situação é preocupante. E o índice de infestação do mosquito é alto. A situação é mais grave no centro e no setor aeroporto, com índice de infestação de 7,5%. O que significa que a cada 100 imóveis, 7 têm criadouros do mosquito. Os outros bairros que estão sendo visitados por mais de 500 agentes são Jardim Vitória, Recanto das Minas Gerais, Jardim Guanabara 1, Jardim Europa, Bairro São Carlos, Jardim Goiás, Setor Sudoeste, Setor Ipiranga, Setor Bueno, Setor Fim Social, Parque Oeste Industrial e Setor Santa Genoveva. Olha, a dona Geni, ela tá de parabéns, ela mora aqui nessa casa no setor aeroporto há mais de 40 anos. Os agentes deram uma olhadinha e aqui não tem foco do mosquito, a senhora é bem cuidadosa, né? Graças a Deus, eu gosto, eu sou até enjoada demais, sabe? Tá tudo limpinho. Gente. Ninguém nunca pegou dengue aqui na casa da senhora, nem a senhora, né? Graças a Deus, não. É sempre cuidando de tudo. É, mas olha, vocês que estão em casa, viu? Nem sempre é assim, nem todos são como a dona Geni. No primeiro dia de trabalho dos agentes, no setor aeroporto e no centro, mais de 2 mil imóveis foram visitados e em 61 deles havia, sim, focos do mosquito da dengue. O Fábio já teve dengue e conhece as consequências da doença. Na garagem em que ele trabalha, tá tudo limpinho. Acredito que tem que servir de lição, né, de exemplo aos demais, para que possa também estar limpando, né, o estabelecimento em determinado, se é residência ou comercial. Seu Manuel trabalha há 18 anos como agente de saúde, já viu de tudo. E conta que um dos vilões dentro de casa é o vaso sanitário. O vilão, porque ele deixa abandonado, né, ou você ficou parado uns 5 dias, já é apropriado para dar o foco do mosquito da dengue. Baldes e tambores para armazenar a água da chuva também são perigosos. Foi feito um levantamento, o que foi mais foi tambor, né, que o pessoal está armazenando essa água, né, para fazer, lavar sua calçada ou fazer outra utilidade dessa água. Agora, na região central já é diferente, né, nós estamos encontrando um maior número no vaso sanitário. O diretor de zoonoses pede a ajuda da população. Lembrando que nós temos três tipos de vírus circulando em Goiânia, que é dengue, zika e chikungunya. Então a gente tem que estar preocupado, olhando seu imóvel, fazer a limpeza da sua calha, olhar sua caixa d'água se ela está bem tampada, a piscina, fazer o tratamento correto. Então a gente tem que estar preocupado, olhando seu imóvel, fazer a limpeza da sua calha.